O UFC é sinônimo de espetáculo dentro e fora dos octógonos. Duvida? Então dá só uma olhada na superestrutura que o pessoal da organização do evento montou antes da última coletiva de imprensa para as lutas desse sábado pelo UFC 142. Logo na entrada, cartaz oficial com indicação para os repórteres. Lá dentro, um festival de comes e bebes para ninguém botar defeito. Os músculos trabalharam bastante, quer dizer, pelo menos os da boca trabalharam. Quem quisesse também podia brincar no videogame com o jogo do UFC. E até eu experimentei, olha, achei bem legal, viu? Mas vamos ao que interessa. Câmeras se posicionando no enorme salão, televisores de sabe-se lá quantas polegadas, cinturão do José Aldo sendo exibido, segurança para tomar conta. Bom, se bem que esse aí está meio barrigudinho, né? Mas tudo bem. Todo mundo devidamente acomodado e pronto. Hora do show começar. Chad Mendes falou que o Brasil é super legal, adorou treinar na praia, e não vai se importar se for xingado pela torcida, afinal, ele não entende português mesmo. Anthony Johnson também foi bem simpático, elogiou os fãs brasileiros e disse que se sente à vontade por aqui. Agora, os brasileiros. Vitor Belfort faz o estilo filósofo. Não há glória sem sacrifício. Olha, cada um tem só colheita, né? E você só pode comer daquele fruto se você quiser. A competição sempre sai um vencedor e um perdedor. O importante é o que a gente tem condição de controlar e que a gente vai entrar ali dentro e dar o nosso melhor. A minha mente e o meu coração são as coisas que eu tenho controle. José Aldo, por sua vez, faz cara de mal, mas é mais brincalhão do que o companheiro. Posso falar? Ui! Posso falar? Ui! É, falta conta bancária, né? Ui! Isso é ótimo. Tomara que é o nosso aumento, né, Vitor? Pô, meu irmão, a gente tá aí. Quem quiser pode vir que a gente tá de braços abertos. Fim da coletiva, lutadores vão embora e entram em cena outros guerreiros, os operários da desmontagem. E eles trabalham duro, viu? Afinal, sábado tem mais. Fim da coletiva, lutadores vão embora e entram em cena outros guerreiros. Fim da coletiva, lutadores vão embora e entram em cena outros guerreiros. Fim da coletiva, lutadores vão embora e entram em cena outros guerreiros. Fim da coletiva, lutadores vão embora e entram em cena outros guerreiros. Fim da coletiva, lutadores vão embora e entram em cena outros guerreiros. Fim da coletiva, lutadores vão embora e entram em cena outros guerreiros. Fim da coletiva, lutadores vão embora e entram em cena outros guerreiros. Fim da coletiva, lutadores vão embora e entram em cena outros guerreiros. Obrigado.